Oi, ela não sabe nada não! Oxi! Maria! Pega ela, Iguinho! Mano, se eu caio aqui, eu bato a cara do carinha, mas tá todo! Será que tá... Ai, minha bunda! Se eu falar um pouco estranho é porque eu ainda tô com a língua doendo. Tá que eu mordi a língua e minha língua tá vendo demais. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal e é o seguinte. Hoje tem muita gente aqui na Debi. Tá o Henrique, a Maria, a Sara, o Iguinho, o Duri. Tem muita gente, tá quase todo mundo aqui na Debi. Já faz muito tempo que a gente não faz vídeo de piscina aqui no canal. E a gente sempre fazia vários vídeos de piscina aqui. O Henrique não pode entrar na piscina porque ele tem um problema no ouvido. Então eu tô pensando em chamar o Henrique pra vir ser meu cúmplice. E ele me ajudar a jogar todo mundo na piscina hoje. Porque faz muito tempo que a gente não entra. Então vamos entrar todo mundo hoje. Até eu, hein? Se a gente não estiver gelado eu acho que vou jogar só eles mesmo. Mano, a galera tá toda lá no fundo zoando. Ó, eles tão jogando bola lá. Tá jogando de boa. A galera já tava pensando em entrar na piscina. Só que começou a esfriar e eles desistiram. Por isso eu tive a ideia nesse vídeo. Henrique, vem cá. Cadê você? Quem que ia pedir nas toacas? Aonde? Nas toacas. Na roupa. Mano, é o seguinte. O pessoal tava querendo entrar na piscina. Deu uma esfriada, eles desistiram. Verdade. Eu tô pensando em a gente ir. É uma jogadinha deles. Você sabe por quê? Eu sei. É? É a primeira vez que eu agradeço por ter problema no ouvido. Porque o Henrique tem o negocinho dele. Então a gente combina antes porque ele vem com o negocinho. Só que como a gente não combinou nada de piscina hoje, ele não trouxe. Então você me ajuda ainda. Aham. Mano, eu acho que ainda tem que começar jogando o Tully. Seu Tully tá buscando jogando bola. É, o Tully tá tipo jogando bola lá, tipo... Falando assim, não, eu dormindo. Tá bem bom, né? De começo, né? Eles podem te jogar. Ah, é? É, cê sabe disso. Eu tenho esse problema. O que é isso? Ô, cês vão entrar na piscina ou não? Cês vão? Cês vão? Então já vai querer. Não, eu perguntei se entrar. Falou que você. Falou que vai. Não, não, não. Pega aí, pega aí! Pega aí! Pega! Pega! Não, não, não. Tá suado. Ele vai junto. Ele vai junto. Ele vai junto mesmo. Por que que cê não sai daí e ajuda a gente? Sai com a mulher sozinho. É, então. Eu acho que é melhor você se aliar, gente. Vamos. Tully! Que que é? Tully, Tully da moneta. Tully da moneta. Não, não. Não. Peguei, peguei, peguei. Vai. Tô sozinho. Não, não. Fiti! Vamos lá e se acentuou. Calma. Mano, que eles tão iguais. Vem então. Irmã da Céron, gente. Muita não, gente. Mar busypers. Calma, calma. Vamos junto, vamos junto. Oh, oh. Joga a água neles. Joga a água neles. Vem que você tá na piscina. Vai, Tully. Molha eles! Molha eles! É pra encurrar o higuinho também? Já era o higuinho, foi! Oh, estamos gelados! Vem cá, vem cá! Não dá! Tá de boa! Pro Jair! Nossa! Jair tá de calcinha Pega! Meu Deus! Alguém salva! Alguém salva o Jair! Apoio! Já era o gelado! O Jair da dor de cachorrinho! Molhou pra galera! Puta de boa! Todo mundo molhou no mosquinha pra Jair! Pega o mosquinha! E a Sara não vai entrar não? É, Sarete! Mano, é porque a Sara não tá com uma roupa tão própria! O Fadinho tá bem! Ó, eu até jogaria ele assim! Só que a gente vai pro aniversário hoje e ele vai usar essa calça! Então não vale a pena! Eu não brinco comigo! Mano, olha os caras! E mosquim, você nem entrou ainda! Nem entrou! Já entra! Tá gostosa a água! Vai! Tá gostosa! Temos uma foto hoje! Eu e o Jair! Olha o Jair que tá de calcinha! Só que se aparecer no Youtube! O Youtube vai cortar o vídeo! Vocês não podem ver a cena! Mas é a cena mais engraçada da minha vida! Muito engraçado! Muito, muito, muito! Tá muito gelado! Tá muito gelado! Tá bem gelado! Mas tá dando pra acostumar! E você, como que tá a cena? Uma delícia! E você, Jair? Ah não, tá gelado! Tá gelado! Jair! Jair! Vai, vai! Vai, bosquim! Em mim não! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa! O Jair matou ele! Só o Jair! Só o Jair! O Jair me arranha, hein? O bosquim tá gostosinha? Ai! Mano! Vai! Não! Nossa! O Jair me arranha! Não! Não! O Jair! Não! 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 O Jair me arranha uma catarrada! O cara saiu dele! Mas deu um peixe verde! Ele me arranha! Que nojo! Sai! Sai! Olha o catarrada! Ele explica! Nossa! Cadê? 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 Sai o meu catarrão! Ele tá lá no fundo! O Turi vai pular no meio da boia! O bosquim! Ajuda ele! Limpa aí, meu! Ah, pega a mão! Filma aí! Filma aí, o Turi! Pula na boia! Vai, Turi! Puxa pra cá! Puxa pra cá! Eu achei que era o Turi! Não! Pro meio, né? Aí! Dá um mortal! Eu vou dar um mortal na boia! Isso que eu falei! Vou dar um mortal na boia! Vai lá! Vai dar um pum! Vai! Vai! Aí você vai acertar! Puxa aí pra cá! Não! Aí você bate na cabeça! Não! Mais longe! Aqui! Joga a boia na direção! Eu tô sem pernas! Ai! Nossa! Quebrou a perna! Eu parecia que ia fazer o pão! Eu acho que ia estourar! Caraca! Gente, o pessoal tá aqui faz um tempinho já! E a Maria tá ali moscando! Tá moscando! Aí a gente vai jogar ela! Olha ela! Ela tá na beira! Faz mocota! A gente só tá esperando! Aí o João já vazou! E aí a gente vai tacar ela agora! Vai de um lado! Eu vou do outro! Aí a gente sai com ela! Só que foi assim! Não! 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 Ela não sabe nadar não! Oxi! Maria! Pega ela, Iguinho! Pega ela, Iguinho! Ela não sabe nadar! Chama o João, Henrique! Chama o João! Chama o João! Pega ela! Teve uma mulher na cara dela! Pega a bola! 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 Ô Jair! Ajuda aê, Jair! Mano a Maria não sabe nadar! Tá bem? Dá a mão, tám... E aí Maria? Tá bem? Caramba! Ô vocês são sacanagem! Minha garganta tá toda pra falar! Eu não sabia! Não sabia! Eu não sabia! Não sabia nada ou não, Maria? Você sabe nadar ou não? Sim, mas foi muito de repente. Eu não consegui nem prestar atenção. Minha garganta está inflamada. Eu não poderia ter. Ah, gente. Eu não sabia. Eu não queria prestar atenção. Vai se ela não sabe nadar. Você também? Não, vai se ela não sabe nadar. Não, sim, mas... Eu estou com muito frio, mano. Eu estou tremendo aqui. Está bem, Maria? Está bem agora? Está bem? Machucou ou não? Não, só me assustei porque eu não sabia que eu ia ser jogada. Daí ela acabou. Ah, então... Foi isso, gente. O João saiu. A Maria quase se afogou. A gente vai viajar o João, mas esse foi o vídeo. Curta, se inscreve. Faz isso aí que dá para fazer. É isso, gente. Ah, isso já dá. Como é que ela não vai ter aí?